Obrigada. Então, tá. Boa tarde a todos. Então, começar oficialmente aqui a palestra com a Thaís Tonin. Então, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís. Outra Thaís. Thaís 100. Eu estou ministrando as disciplinas de desenho 2 para a licenciatura em artes visuais. E também para o design. E aí eu convidei a Nádia, que é a outra professora de desenho 2 do design, e a Lisângela, que é a outra professora de desenho 2 da licenciatura em artes, para a gente fazer esse projeto coletivo para homenagear a Tarsila do Amaral, que está fazendo 50 anos que ela morreu esse ano. E então a gente convidou a Thaís para falar para vocês sobre a Tarsila. Espero que aproveitem, que gostem. E aí eu já queria deixar registrado o meu agradecimento para a Thaís, porque provavelmente eu não vou poder ficar até o final, porque eu tenho que buscar os gêmeos na escola. Mas muito obrigada. Tenho certeza que vai ser muito bom. E aí com certeza eu vou assistir o final na gravação. Que tenho que agradecer a Júlia, minha aluna também, que fez fazer essa transmissão para conseguir transmitir para todo mundo que não pôde estar presente hoje. No canal do YouTube do Centro de Artes, que é onde está sendo transmitido, tem o link do formulário para vocês se inscreverem, para a gente conseguir registrar a presença do pessoal que está aqui como horário de sala de aula e para poder dar certificação para quem está aqui como atividade extra. Tá bom? Boa palestra. Boa tarde, pessoal. Não estava preparada para tamanha seriedade, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu queria começar agradecendo o convite de vocês, porque eu não sei como, não sei se foi intencional, acho que eu tinha chegado a comentar isso com a Lisângela, mas esse era um tipo de convite que eu não ia poder recusar, porque eu acho que a melhor maneira de explicar isso é dizer que o meu caminho para a história da arte começou com a Tarsila. Em 2010, acho que no final de 2010, um convite que foi feito por uma pesquisadora lá da Federal de Santa Catarina, a professora Maria Bernadette Ramos Flores, um convite que ela me fez para iniciar uma bolsa de iniciação científica no que até então era chamado Labiarte, na UFSC, foi o que me fez conhecer as obras da Tarsila. E veja só, a temática era justamente falar de modernismo brasileiro e Tarsila do Amaral. Essa foi a minha primeira bolsa de iniciação científica, e repito, não sei se foi intencional, mas eu não tinha como recusar, porque foi esse meu primeiro contato com a área de pesquisa em história da arte. e eis que sai desse laboratório uma pesquisadora na área. E eu não estou contando isso por uma questão de sentimentalismo, ou só por sentimentalismo, mas, na verdade, por outros dois fatores que eu acho importantes de serem comentados. Motivo também pelo qual eu não ia poder recusar isso. Primeiro que eu quero destacar a importância que teve para mim essa bolsa de estudos. Uma bolsa para incentivar a nossa estadia na universidade, que às vezes pode ser tão hostil com quem não tem dinheiro para acessar os materiais necessários para se sentir confortável aqui dentro. Uma bolsa como essa, que me foi oferecida pela Maria Bernadette Ramos Flores, me incentiva, e nos incentiva e auxilia a seguir carreira como professor, como pesquisador, como pesquisadora. Acho importante destacar isso, porque eu acho que nos incentiva a ficar em um espaço que não serve só para continuar certas tradições teóricas ou certas heranças intelectuais, e não é assim que eu quero falar da Tarsila hoje, mas também porque eu acho que a partir da Tarsila eu consigo pensar um outro tipo de produzir saberes, em diversos momentos da nossa trajetória na universidade, e não só quando eu já estou numa condição de professora. E aí isso me leva para o segundo fator, pelo qual eu quero destacar, que essa minha pesquisa que eu vou apresentar para vocês sobre a Tarsila aconteceu enquanto eu ainda era graduanda. E eu acho que isso quer dizer, ou o que eu quero dizer com isso, é que a gente tem olhares produtores de saberes já na graduação. E que se a gente for incentivado a tal, nas condições sociais e econômicas possíveis, o que a universidade deveria nos dar, produzir esses novos saberes acontecem desde essa primeira fase na universidade. Isso é algo que eu tento comentar com frequência, com alunos e alunas em sala de aula, mas talvez não fique tão claro quanto eu tentando mostrar para vocês hoje uma pesquisa minha que começou na graduação. que começou como a primeira bolsa de iniciação científica e que começou, portanto, quando eu estava aí na posição de vocês pensando o que eu ia fazer da vida e se existia realmente algum caminho para a história da arte no Brasil. Então, de outras formas, também quero dizer que o que eu entendo que está no substrato, digamos assim, da pesquisa, onde eu estou falando da Tarsila hoje não é diploma de mestre ou de doutor, porque não é ali que a gente começa a criar algo, mas, ao contrário, o que está nesse iniciar da pesquisa é uma certa afetação, é uma afetivação, se eu for querer usar o termo de uma outra mulher com quem eu vou dialogar bastante nessa minha apresentação, que é a Sueli Rounik, ou seja, uma afetivação nas condições onde tenhamos tempo para senti-las, para se demorar sobre elas. Eu quero dizer que a bolsa que eu recebi foi importante porque ela me proporcionou tempo livre para me demorar sobre as imagens da Tarsila. Tempo livre para estudar, para pesquisar, e foi isso que me proporcionou também acesso a alguns dos livros que eu faço uso na minha fala de hoje, visto que, na época, as coisas não eram tão fáceis assim e nada estava digitalizado. E o nosso acesso para isso era via xerox ou via livros comprados, entre o que dava de fazer e algumas utopias piratas, eu diria. então, vem muito da minha graduação, talvez do meu desejo de ver numa mulher artista outras possibilidades de pensar a história da arte. E foi esse período que me proporcionou um tempo para olhar para as obras dela, para olhar para o que seria antropofagia, principalmente, e outros modernistas latino-americanos. E, de certa forma, isso foi para mim uma espécie de ponto de referência. Eu tinha, a partir de então, uma espécie de repertório, repositório, arquivo, acervo, de imagens na cabeça que eu acumulava para entender ou para tentar sentir o que entrava em jogo nesse período dos anos 20 e 30. E quem já fez aula comigo também sabe que eu considero que a universidade deve oferecer para vocês isso, um repertório, e não uma via de acesso. E é na busca por esse repertório que a gente encontre algo que nos afeta, que passa a saltar os olhos. Que a gente, talvez, consegue começar a construir o que outra mulher com quem eu dialogo muito diz, Griselda Pollock, um museu virtual. E o que eu vou mostrar para vocês hoje tem início na Tarsila, mas se constitui como uma espécie de museu virtual que chega em nós hoje. Porque, novamente, meu intuito não é falar sobre essa herança cultural e artística que a Tarsila deixa para nós, não somente isso, mas é como ela ativou e pode ativar outras afetações para a gente hoje, outra realidade, mediante artistas contemporâneos. Então, de certa forma, já deixo claro, deixa eu passar aqui, o que eu vim falar hoje é uma afetação, uma coisa que eu vi saltar os meus olhos durante esse período de pesquisa na graduação, que eram algumas brasilidades que eu via ela construir nas imagens. As coisas mais óbvias, talvez vocês já saibam, e, de novo, não é de uma certa cronologia que eu vim falar aqui, mas é de como essas imagens nos afetam. E a minha pesquisa, na época, teve a ver com a segunda parte dessa apresentação, que é sobre isomorfismos no modernismo brasileiro como uma espécie de brasilidade. E é por isso que eu intitulei essa fala como Tarsila do Amaral, Brasilidades em Obra. Um outro termo que também vai vir de uma pesquisadora, a própria Ronique, que é de estar pensando um mundo em obra. E eu acho que, nesse sentido, as obras que eu pretendo trazer aqui para vocês hoje e esse museu virtual que eu criei na minha cabeça, essas relações que eu crio e que só podem existir, talvez, utopicamente nesse museu, é para falar de como levar adiante esse desejo antropofágico que estava lá nessas obras dos anos 20 e 30 da Tarsila e de outros modernistas. Eu não vim aqui para salvar a totalidade da artista Tarsila. Eu não vim salvar ela de quem ela é. Essa não é a minha função. De fato, a Tarsila foi uma mulher branca, de origem abastada, privilegiada, que estudou na Europa, teve contato com grandes artistas, com grandes pensadoras e todas essas outras coisas que podem constituir uma apresentação da Tarsila mais biográfica e cronológica. Para isso, vocês conseguem acessar esse tipo de informação em vários catálogos e obras. indico principalmente, nesse caso, as publicações de Aracia Amaral. Mas essas condições que fizeram ela ter acesso a certas imagens, a construir seu próprio repertório, a fazer seus anos de estudo sobre as artes brasileiras, sobre pensamento brasileiro, a poesia brasileira e latino-americana, tem que ser entendida como algo nessa fala hoje que não diminui em nada entender ela como um fator de afetivação para pensar as histórias brasileiras das artes hoje. A Tarsila não corresponde a todo o pensamento modernista brasileiro. A Tarsila também não foi a única mulher. A Tarsila falou de um lugar, sim, e podemos dizer que se propor a pensar esse lugar de poder que ela estava, esse lugar que constrói narrativas e imaginários sobre o Brasil, fazendo questão de destacar o seu desejo por uma percepção de brasilidade que não foi a que ela herdou. É justamente uma das perspectivas que eu diria que faz a gente poder levar ela adiante, como alguém que está pensando uma brasilidade em obra, ou que nos serve para pensar uma brasilidade em obra. A Tarsila fala e produz um imaginário popular que critica e repensa as experiências que ela mesma teve na Europa. Não à toa, a exposição que teve maior público no MASP foi o Tarsila Popular. Foi agora em 2019, salvo engano. Isso diz muito sobre como a gente está se relacionando com essas memórias do modernismo brasileiro, mas também talvez alguns sintomas do que a gente precisa deixar vir à superfície. Não só, diria também que é importante destacar para a Tarsila que eu gosto de lembrar, que me é fator de afetivação, que ela vai escrever sobre a percepção dela do que é a arte, dialogando com Tolstói, por exemplo, e do que é a função social da mulher em meio a um período de grande militância, na verdade, onde ela participou de congressos na presença de latinos-americanos comunistas, anarquistas e trotskistas. E ela fez uma palestra intitulada, por sinal, A Mulher na Luta contra a Guerra em 1933. A Tarsila se manifestou pelas causas que sentia o seu corpo afetado. Ser brasileira, ser mulher, ser artista. Talvez também comece por aí esse meu Brasilidade em Obra. A Tarsila se manifestou pelo aquilo que podia se sentir partícipe, talvez. E é desse ser brasileira que ela se sentiu afetada e que eu me sinto, a gente se sente, que eu vou falar mais aprofundadamente hoje. Ou seja, como a Tarsila construiu uma brasilidade com as suas obras e como ela coloca a sua brasilidade em obra. Ou como com ela e com várias outras artistas ou outros artistas, não tem como eu citar todos eles hoje, vou fazer um recorte muito pontual, podemos levar adiante a ideia de uma brasilidade constantemente em obra. Acho que essa é uma das grandes potências de estar falando dela hoje, estar pensando esse processo que levou ela a repensar o que significava ser uma artista mulher brasileira, que faz parte da nossa formação, de certa forma, estar repensando como essas identidades estão afetando nossos processos artísticos, nossas pesquisas, nossas percepções da realidade. Então, voltando numa questão, eu só cheguei à ideia de brasilidades em obra mediante o texto da Sueli Rounik, responsável por criar o acervo da Ligia Clark. mas também só me dei conta desse processo de pesquisa da Tarsila mediante os estudos da Aracia Amaral, que é também quem vai organizar o acervo ou o arquivo da Tarsila nessas variadas publicações. A maioria delas talvez vocês já consigam encontrar pela internet e vão poder acessar essas outras informações que eu não vou falar hoje sobre cronologias e outras produções que ela tem. E eu cito essas referências claramente na minha fala porque as brasilidades de que a gente fala hoje têm as roupagens e os imaginários e símbolos da nossa época. Assim como da Brasília, as brasilidades da Tarsila, da Ligia Clark, da Anitta Malfatti e de outras artistas têm as roupagens e os imaginários e símbolos das suas épocas. O imaginário de Tarsila nos anos 20 e 30 não é a única coisa que a gente tem para pensar os imaginários brasileiros hoje. Pelo contrário. Por isso, como eu falei, a Tarsila não é todo o modernismo brasileiro, mas ela é um jeito de a gente começar a entender o que ali começa, talvez, a virar uma constante inquietação. Primeiro, quero trazer para vocês, então, dois tipos de obras que eu acho interessante sobre ela e que eu acho que levam para frente uma questão que nos é muito contemporânea. Então, vamos a essas imagens, memórias da Tarsila antes de tudo. primeiro, focando nesses dois tipos de obra, eu quero falar desse verde urbano cotidiano. Eu vou chamar assim, esse verde urbano cotidiano, porque me parece que é assim que a Tarsila parece pensar, majoritariamente do tempo, quando faz essas paisagens de cidades, de um urbano que se mistura com essa flora local, de uma cidade também terra. Eu acho que eis aí uma das primeiras das brasilidades que a Tarsila parece trazer para a gente. Trouxe algumas imagens para vocês darem uma olhada. Acho que é importante destacar que, em termos de herança, a Tarsila vai muito se apropriar dessa herança familiar, dessa religiosidade que vai fazer parte da vida dela, que tem relação com o catolicismo, mas que, ao mesmo tempo, as obras dela vão estar o tempo todo em sincretismo com outras brasilidades. Talvez sintomaticamente, talvez como projeto de Brasil, talvez como brasilidade em obra, não sei. Mas acho interessante, não quis apagar essa da minha lista de obras para que fique claro que isso está, faz parte da produção da Tarsila, dessas percepções, de brasilidade, assim como faz parte de uma maneira de a gente estar pensando o Brasil hoje, suas demandas, suas censuras a partir de certas religiosidades dominantes, mas isso aqui faz parte de como ela está pensando as características que estão constituindo talvez um novo projeto ou um outro projeto de Brasil a partir da antropofagia. a gente vai ver então entre essas percepções um pouco dessa realidade da cidade que não é vista só como uma afirmação de um crescimento da modernidade ou uma afirmação de um desenvolvimento, digamos assim, do comércio, da arquitetura ou da percepção de um Brasil que quer se ver europeizado ou que desejou fazer parte de um certo projeto de modernidade. O que ela parece trazer para a gente é que o projeto brasileiro não dialoga muito bem tanto ela quanto outros artistas que vão fazer parte do movimento da antropofagia vão afirmar de um Brasil que não não pretendia não para esses artistas dialogar com esse projeto de modernidade. Ela vai trazer para a gente então, como eu disse para mim uma quebra uma quebra com uma ideia de um urbano acinzentado e isso como desenvolvimento, uma possibilidade de a gente estar discutindo sobre como pensar de uma maneira a fazer uma coalizão entre natureza e cultura. e isso se vocês sabem bem não é um debate só dessa época não corresponde a uma ideia de primitivismo simplória mas tem muito a ver por exemplo com os debates do Bruno Latour sobre o fato de que talvez nós jamais fomos modernos porque essa divisão entre natureza e cultura é talvez uma ilusão construída dentro de um projeto de modernidade que diminuiu muito culturas como a brasileira por exemplo por ter seus símbolos e ter seus signos muito relacionados a essa cidade-terra a esses morfismos ou a essas relações intrínsecas entre diversas culturas cultura africana cultura indígena percepções de realidade que vão vir de outras culturas e que não vão ter no seu nascer o mesmo projeto de modernidade que a Europa tinha talvez nenhum eis então essas primeiras brasilidades da Tarsila tentar pensar uma realidade talvez operária da vida de trabalho da relação entre vivência cotidiano fauna flora talvez como eu disse uma percepção que tenha muito mais a ver com o futuro ser ancestral nas palavras do Ayrton Krenak do que um desejo de modernização em diálogo com a modernidade europeia uma outra coisa que a gente vai ver aparecer nesse primeiro momento talvez dessas obras da Tarsila além dessa realidade operária talvez seja começar a repensar nessas tonalidades que vão servir para pintar as peles brasileiras e essas percepções de família ou de coletividade que também vão aparecer nessas grandes paisagens não vou nem cogitar aqui adentrar qualquer teoria da cor ou qualquer questão de desenho deixo para as professoras discutirem isso com vocês porque como eu disse a minha proposta aqui é talvez abrir uma portinha para vocês pensarem os processos de desenhos de vocês com algumas outras palavras-chave com alguns outros fatores de afetivação e aí trago então algumas dessas imagens para compor o repertório de vocês digamos assim não diria que é ela também a única que está pensando essas coisas acho que se eu fosse perguntar aqui vocês conseguiriam vincular alguns outros artistas desse período esses mesmos temas está pensando essas representações de família de coletividade da relação entre cidade e campo por exemplo ou cultura e natureza e também isso não é uma característica só brasileira ainda que algumas misturas simbólicas se deem apareçam nessa antropofagia brasileira que vai existir na produção da Tarsila por exemplo com uma torre Eiffel ali no meio da forma dela estar pensando representações culturais o que a gente vai ver majoritariamente é uma percepção talvez de uma abundância de cores e uma abundância de culturas culturas no sentido de que cada um desses elementos ali se a gente quiser se adentrar mais profundamente vai trazer para a gente formas de se relacionar entre entre corpos entre maneiras de se organizar em sociedade e isso vai incluir por exemplo questões de culinária questões de folclore questões de rito como uma das acho que das imagens talvez mais divulgadas dessas obras da Tarsila principalmente quando eu penso nesse momento em que a gente está pensando uma Tarsila popular desde essa exposição do MASP talvez essa seja uma emblemática de alguém tentando entender o que a brasilidade significa onde se mesclam algumas coisas o que serve ao nosso projeto de Brasil e o que não serve e dentre elas eu diria que seria importante não deixar de imaginar e de construir imaginários sobre quem opera a existência desse país de quem mantém em todos os níveis e todas as esferas essa percepção de como o Brasil é estruturado não à toa a gente vai ver o Operários feito em 1933 que é o ano que como eu tinha comentado foi o ano em que a Tarsila vai participar desse congresso e vai escrever sobre essa função social da mulher em períodos de guerra numa percepção que muito dialoga com o pensamento que está entrando em jogo naquele congresso como eu tinha comentado comunista trotskista isso quer dizer que algumas estruturas ali estavam sendo questionadas econômicas mas talvez dentre elas todas a estrutura econômica que baliza a colonialidade o quanto o Brasil é colonial e o quanto isso organizou nossas sociabilidades e economia fazer ver esses rostos esses rostos diferentes fazer ver essas pessoas diferentes que fazem parte dessa construção desse país me parece uma tentativa de como eu disse tentar produzir um imaginário sobre uma outra brasilidade que não está o tempo todo desejando ser branca que não estaria o tempo todo desejando ser parte desse projeto de modernidade que a antropofagia vai defender como algo a ser utilizado que interessa e jogado fora todo o resto uma relação que eu acho bem interessante de vocês fazerem para as pesquisas de vocês como eu disse não é talvez focar numa artista mas é entender como é que ela vai reaparecer em diversos momentos nos espaços que estão institucionalizados aqui hoje na universidade nos museus nas exposições diretamente ou indiretamente e dentre essas brasilidades em obra que eu quero me apropriar quero falar de algumas relações que também foram feitas pelas curadoras da exposição Histórias Brasileiras no MASP nessa nessa exposição a gente vai ver algumas das relações que como eu disse parecem estar tentando discutir nossas compreensões de paisagens e de paisagens nos trópicos de certa forma algo que entrou em jogo para se entender enquanto artista quanto mulher enquanto brasileira para Tarsila mas também para Maria Martins por exemplo mas também para Anitta Malfatti e nesse caso pensando na exposição e nas relações que foram feitas pelas curadoras nessa exposição nós vamos ver que pensando nos trópicos e as diferentes paisagens e as diferentes relações que a gente tem entre natureza e cultura é algo que ainda está em jogo para a gente hoje e vocês conseguem ver mais imagens dessas exposições no próprio site do MASP e acho que ele traz talvez alguns disparadores de ideias bem interessantes para a pesquisa de vocês dentro desse projeto de maneira geral o que a gente vai ver nessas histórias brasileiras é uma tentativa de trazer várias várias narrativas possíveis sobre utilizando-se nesse caso de fazeres artísticos de processos artísticos para entender como que o Brasil de maneira antropofágica talvez sempre fez parte ou desde então faz parte desse tipo de movimento de tentar continuar o que vem se apropriar do que é possível e tentar transformar isso em nosso junto com finalmente talvez talvez uma narrativa que agora a gente está vendo se colocar mais facilmente nos museus com entender que a gente está produzindo aqui dentro também outras narrativas e não só recebendo narrativas de fora sobre o que é fazer arte o que é ser brasileiro ou brasileiro nesse sentido que a gente vai ver também nas histórias brasileiras vai ser produções artísticas dentro de um movimento indígena contemporâneo dentro de inúmeras novas possibilidades de narrativas vindo de novos artistas e principalmente de novos atores e atrizes dentro dessas histórias de maneira que leva adiante essa ideia de brasilidade em obra porque eu acho que um dos motivos pelos quais a Tarsila vai aparecer aqui nessa exposição por exemplo que é por tabela carrega muito a nossa maneira talvez de entender que é importante compreender o que o início desse período vai produzir na gente enquanto um desejo de se colocar enquanto Brasil um desejo de produzir uma brasilidade em obra mas também pode ser repensado naquilo que vale a pena a gente trazer como um valor hoje e naquilo que não e aqui a gente tem mais algumas retomadas como vai ser chamada essa parte da exposição em que se pegam alguns trabalhos e repensa-se eles numa perspectiva um pouco mais contemporânea é o caso por exemplo do túmulo antropofágico do Yuri Cruz que se refere a negra de Tarsila do Amaral em que a gente vai vai poder entender quando ele é colocado num núcleo chamado retomadas como uma maneira de compreender que tipo de heranças a gente está trazendo para falar de uma brasilidade hoje e de que maneira a gente estaria falando sobre elas e de quais artistas a gente estaria falando eu acho que de novo não que eu queira adentrar pontualmente a todas essas obras acho que para cada uma delas dava de fazer uma fala mas acho importante entender como ano passado quando fez 100 anos da Semana de Arte Moderna todos esses questionamentos sobre o que que o modernismo ou o que que os pensamentos modernistas podem ter construído para a brasilidade várias dessas exposições foram trazendo pouco a pouco essas releituras ou essas reapropriações ou essas maneiras de fazer uma crítica à nossa própria herança artística entendendo quem é que hoje é legitimado a falar e na época era só temática de outros artistas por isso que o Yuri Cruz vai trazer essa obra do túmulo antropofágico aqui mais ou menos começa o que eu acabei por encontrar de mais interessante na produção artística da Tarsila esse segundo lugar esse segundo aspecto que foi finalmente essa pesquisa que eu acabei fazendo na graduação um algo de fantástico mitológico ou uma percepção que vai em direção a algo imaginado uma maneira de se relacionar talvez com a arte visual e com a cultura oral e escrita que no Brasil vai se apropriar de muitas histórias muitos mitos para se entender como um algo dessa brasilidade em obra esse A Lua é um dos que vai começar a me trazer isso que tem uma certa um certo zoomorfismo ou antropomorfismo na obra da Tarsila e acho que isso tem muito a ver com algumas questões da antropofagia brasileira que ela vai escolher dar mais atenção por exemplo quando a gente pega essa obra dela o touro e bota em diálogo o fato de que aparentemente faz parte da nossa percepção de como personificar nesse caso não seria personificar seria zoomorfisar não sei como é que eu falaria essa palavra mas como que a gente passa por uma imagem zoomórfica para estar pensando a brasilidade ou para estar pensando ou para estar entendendo a realidade personificação é algo muito característico de culturas mitológicas clássicas a gente vai ver isso em historicamente aparecendo até sei lá renascimento italiano a virtude personificada como uma mulher a justiça personificada como uma mulher e todos esses valores virtudes ou vícios ou histórias personificados curiosamente a partir da Tarsila eu me dei conta de uma coisa a nossa personificação não era uma personificação era passando por um certo zoomorfismo onde as nossas histórias partem de como a gente decidiu narrar nossos vícios virtudes histórias e oralidades a partir de alguns animais dentre eles o touro ou no caso o boi e não sei quanto você não sei se todo mundo aqui é do sul mas se tem alguém aqui do norte deve saber o quanto é partícipe dessa cultura algumas danças ritos e histórias orais sobre o boi bumbá por exemplo ou umba meu boi como é chamado também boi de reis boi de São João boi calemba boizinho boi de jacar o boi pintadinho boi de mamão como tem em Santa Catarina também e bom em Santa Catarina também tem a farra do boi mas aí é outra coisa aí a gente está falando de uma de uma outra origem também de relação com esse animal mas que acho acho interessante destacar quando a gente está pensando nesse no bumbá meu boi por exemplo que ele vai ser patrimonializado essa essa cultura vai ser patrimonializada pela Unesco por exemplo e ele tem uma grande influência no catolicismo do catolicismo quer dizer mas é um espaço de sincretismo simbólicos vai aparecer como parte dessa história que como vocês podem ver fazem parte de vários estados brasileiros santos juninos orixás e seres mágicos algumas versões dessas desses ritos contam com cultos afro-brasileiros e com como é que eu vou dizer com instrumentos musicais no bumbá meu boi são diferentes estilos de grupos que vão encenar o alto do boi e o que diferencia isso são justamente essas possibilidades de estar trabalhando com diferentes ritmos musicais e vindos de mais de um tipo de cultura acho interessante destacar isso porque essas festas do boi vamos chamar elas dessa forma por enquanto como eu falei elas são encenações que acontecem geralmente em junho mas elas têm muito a ver com a maneira como a gente vai zoomorfizar esse imaginário para entender as relações sociais e o Bumba meu boi vai trazer essa presença da cultura africana e principalmente trazendo personagens que são personagens que a gente tem que colocar nessa história nessa percepção da realidade que seriam as dinâmicas sociais que vão existir entre pretos e brancos entre alta classe esse elite e pessoas sem saídas desse estágio que é impossível de esquecer de escravidão no Brasil os personagens nessas histórias cada uma delas tem sua característica vão estar falando disso e vão estar falando dessas relações é muito curioso como o boi depois de um tempo vai vai reaparecer em algumas representações contemporâneas em que ele vai reaparecer como esse símbolo de uma relação com um certo grupo social e econômico e ele vai geralmente estar do lado desse grupo pobre operariado e dessa cultura que está tentando sincreticamente sobreviver aqui tem algumas outras imagens só de novo com esse intuito de estar mostrando para vocês como por algum motivo tanto ela e talvez outros artistas vão ficar em cima desses homorfismos e que eles vão ficar reaparecendo por muito tempo sem que alguém fale deles o sapo o boi esses animais que a gente não sabe bem o que são e que curiosamente o macaco por exemplo ou a própria cuca como ela vai chamar deixa eu ver se eu coloquei aqui são majoritariamente chamados de animais antropofágicos ou paisagens antropofágicas isso não é que não vai aparecer nos catálogos e nos estudos sobre a Tarsila mas de fato talvez falta a gente tentar entender o que chamar essa paisagem de antropofágica quer dizer ou chamar esses animais que a gente não está conseguindo identificar como símbolos que estaríamos mais habituados pensar o touro de uma certa forma com um certo desenho um certo traço pensar o macaco com um certo traço enfim o que esses animais que a gente não está conseguindo identificar teriam a dizer sobre esse conceito de antropofagia o que me faz ficar pensando muito atualmente nas produções como a do Jader Esbel e alguns outros a gente vai ver constantemente esses elementos zoomórficos que dão esse caráter de magia e de estar trazendo para o hoje para o contemporâneo a importância dessas histórias e o que elas constroem de valores sobre brasilidade nas obras aqui do Jader Esbel a gente vai ver personagens que tem alguns elementos eu diria formalmente falando que se relacionam com esses esses bichos esses animais que a gente sabe que são antropofágicos mas não sabe quais são necessariamente assim como uma obra que eu quero mostrar para vocês no final os que a gente consegue identificar mais diretamente como é o caso das cobras essa fauna essa fauna flora tarsiliana como a Arací chamou é essa que eu na verdade entendo como uma imagem metamórfica zomórfica que está falando de uma outra possibilidade de brasilidade que está vindo dos valores por exemplo que essas histórias contavam não com o intuito de voltar a algo que no passado era idílico no passado era mais mágico digamos assim mais primoroso mas por entender uma maneira de estar se vendo no meio dessa relação cultura e natureza não necessariamente numa fauna flora tarsiliana mas de novo num zoomorfismo que na verdade tem a ver com as culturas indígenas e com as culturas africanas porque talvez essas relações com a história oral expliquem muito melhor essas paisagens antropofágicas do que a gente está tentando entender esses animais ou esquecendo desses animais quando está falando da produção da tarsila e aqui eu trago alguns outros do Jair de Lisbel em que a gente vai ver o boi vai ver o sapo e vai ver alguns outros personagens que estão falando sobre essas percepções de cosmologia e percepções de realidade ou sobre esses valores mesmo que devem entrar em jogo quando a gente pensa que talvez o único futuro possível de novo como eu disse usando a citação do Krenak que é um futuro ancestral estou passando muito rápido está bom não é? então está trouxe também essa imagem só com o intuito de dizer que a tarsila estudou algumas dessas mitologias vou chamar dessa forma algumas dessas histórias orais que fazem parte da cultura e da vivência brasileira saci pererê por exemplo assim como essas culturas relacionadas ao essas histórias relacionadas esses ritos relacionados ao boi e também principalmente relacionados a cobra ou a serpente que a gente sabe que na verdade é um elemento que está presente nas culturas em geral está presente também nas culturas europeias mas a minha leitura sobre por que ela aparece na obra da tarsila não tem a ver com isso tem a ver justamente com uma maneira nova de narrar uma fábula talvez uma história oral brasileira mas para chegar nela eu preciso passar um pouquinho sobre o que é o conceito de antropofagia e por que que por que que só antropofagia nos une socialmente economicamente e filosoficamente como diz o início desse manifesto o manifesto antropófago vai trazer para a gente talvez uma perspectiva que eu ainda considero muito contemporânea pelo menos em algumas partes que é sobre como a gente pode se apropriar de outras culturas fazendo com que elas sirvam a cultura brasileira sirvam a brasilidade de um projeto de Brasil que a gente quer vou ler algumas partes aqui em voz alta porque acho que tem a ver com esse zoomorfismo como eu estava falando só antropofagia nos une socialmente economicamente e filosoficamente única lei do mundo expressão mascarada de todos os individualismos de todos os coletivismos de todas as religiões de todos os tratados de paz to be or not to be that's the question contra todas as catequeses outra parte que está logo na sequência do manifesto eu recortei aqui algumas partes para vocês conseguirem acompanhar dizendo assim filhos do sol mãe dos viventes encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrados pelos traficados e pelos touristas no país da cobra grande contra todos os importadores de consciência enlatada a existência palpável da vida queremos a revolução caraíba maior que a revolução francesa a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem antropofagia a transformação permanente do tabu em totem contra o mundo reversível e as ideias objetivadas cadaverizadas o estope do pensamento que é dinâmico o indivíduo vítima do sistema fonte das injustiças clássicas das injustiças românticas e o esquecimento das conquistas interiores o instinto caraíba todos os elementos aqui vem muito em direção a estar pensando essa relação que eu estava querendo trazer antes sobre pensar uma brasilidade que para afirmar sua cultura não precisa necessariamente seguir o caminho da modernidade europeia que a cultura não vem necessariamente por aqueles elementos ou não se afirma somente naqueles elementos mas pode se afirmar também contra o mundo reversível e as ideias objetivadas e cadaverizadas por isso acho que tem algo nessa proposta que pode ser ainda uma brasilidade em obra algumas outras partes que a gente pode trazer para esse debate por exemplo ali na parte da direita perguntei a um homem o que era o direito ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade esse homem chamava-se Galim Matias comiu não à toa a primeira revista vai estar lá com a reutilizando-se uma frase ali vem a nossa comida pulando a antropofagia nesse sentido pelo menos como a gente vai tentar trazer como uma possibilidade de hoje e faço isso de novo pensando na Sueli Rownick no caso desse livrinho aqui chamado Antropofagia Zumbi é uma antropofagia ao meu ver que não tem a ver com a proposta do movimento modernista e acho que talvez focar um pouco nesses homorfismos e nessas outras relações culturais que podem ser feitas a partir da obra da Tarsila traz para a gente esse Brasil outro uma maneira de valorizar outras relações com a cultura uma outra ética relacionada à cultura o que chega na verdade e eu estou terminando daqui a pouco na obra que eu acho uma das mais interessantes da Tarsila e pode parecer super simples para vocês mas eu considero ela muito enigmática e ao mesmo tempo foi para mim uma experiência muito importante encontrar com ela a gente vai ver que existe uma relação nos desenhos da Tarsila entre as obras A Negra e Antropofagia neste desenho aqui também vocês estão vendo essas três obras vão aparecer relacionadas nessa composição de um de corpos brasileiros mas para mim a mais interessante é essa revolução pensar essa revolução caraíba e essa cobra que está saindo desse ovo ela é uma obra de 28 na época justamente da publicação desse manifesto antropofágico se chama O Ovo ou Urutu e para mim tem algo ali que tem muito a ver com como eu disse com uma outra antropofagia que me parece estar sendo defendida aqui pela Rounik e que me faz entender que a Tarsila ainda tem algum valor como esse fator que ativa e dispara discursos hoje essa obra em específico ela tem uma relação direta com Cobra Norato a história de Cobra Norato e se sabe que a Tarsila leu esse texto do Raul Bop ela é uma história oral repassada em boa parte do norte do país e corresponde tem uma alusão muito forte o Urutu tem uma alusão muito forte a esse poema do Raul Bop que faz uma alusão ao mito da Cobra Grande aquela que eles falaram que era o país da antropofagia o mito da Cobra Grande é um mito que fala de uma serpente que aparece nas cores de rosa ou entre o rosa e o violeta talvez e que de certa forma a Tarsila vai ressignificar talvez fazendo sair desse ovo desse mundo uma cobra acho interessante trazer isso porque o ovo é um tema que vai aparecer em muitas obras modernistas europeias e fazer sair essa cobra o Urutu e identificar o título da obra como essa cobra grande pode ter muito a ver com algumas histórias orais que até como eu estava falando o próprio Jaider Isbell vai trazer numa das obras que eu considero muito importantes dele na última Bienal e que foi uma instalação feita em vários locais já sobre o Urutu quero contar para vocês minimamente essa história tem várias maneiras de contar elas eu vou trazer alguns elementos aqui a primeira delas é que uma índia sentiu a gravidez digamos assim quando ela se banhava nas águas de um rio e ela teve seus filhos nas margens entre os rios Amazonas e Trombetas vem ao mundo com filhos dessa índia duas serpentes escuras e a mãe lhes deu o nome cristão de Honorato e de Maria Caninana eram gêmeos e não podiam viver na terra e portanto criam-se nas águas cobra Norato ou esse nome Honorato nome cristão é um nome dado a cobra que era considerada forte e boa que não fazia mal a ninguém e que pelo contrário salvou muita gente de morrer afogada cobra Norato quando a lua surgia no céu podia sair da água arrastando o corpo pela areia e então se desencantava de um ser encantado se desencantava deixava o couro da cobra na margem do rio e se transformava num belo rapaz uma história uma história que vocês já devem ter visto falar com outros animais eu imagino com golfinhos botos e por aí vai era um homem que adorava festas e que portanto tentava se fazer presente na cultura humana tentava sociabilizar com essa cultura e se encaixar nela já sua irmã Maria Caninana era a mais violenta contava a história jamais visitava sua mãe e afundava as embarcações quando queria por isso os irmãos vão brigar e Honorato vai matar Caninana depois de uma luta terrível elas são duas serpentes que vão se engalfinhar digamos assim e como resultado disso vence Honorato para virar homem de uma vez por todas porque depois de matar a irmã ele quis finalmente desencantar e poder viver na terra ele precisava que alguém o ajudasse a ser desencantado e portanto validado pela sociedade por aquela sociedade que ali perto morava Honorato consegue ficar homem para o resto da vida mas uma cobra digamos assim ainda o assombrava um medo da cobra que sai do mar continua a causar medo nessas culturas continua a causar desespero nessas culturas ao olhar para esses mares para desencantar Honorato faz amizade com um soldado foi ele que o desencantou o soldado topou e fez tudo que era preciso ok então tá a gente sabe muito bem que a serpente associada a certos símbolos já esteve presente em culturas católicas também e ela é geralmente associada a um tipo de maldade que cumpre uma tarefa de sedução que deve ser castigada e submetida a morte da canina Ana não parece aleatória o fato de ser a cobra mulher no caso a que vai ser morta por não gostar de ter que socializar como for com a sociedade humana que estava ali também não me parece tão estranho assim quando a gente pensa nessas simbologias possíveis sobre por que esse homem conseguiu um amigo soldado e conseguiu viver em sociedade conseguiu foi pacificado pouco a pouco e aceitou aquela lógica social e por que que essa cobra a Maria Caninana vai vai ser morta pelo irmão me parece um debate sobre qual cultura venceu de certa forma e qual até então não tinha sido e não foi reconhecida como cultura porque era selvagem porque não podia ser dominada porque entendia sua existência como algo superior talvez aquela sociedade aquela cultura entendia a grandeza na sua natureza muito curiosamente Jai Derisbel vai propor uma instalação que parece retomar a história dessa Índia e dos seus filhos nessa instalação chamada Entidades ele vai trabalhar com rosa e com esses tons de violeta vai propor essa instalação em várias cidades e vai entender essa instalação como uma que deve ser feita sempre com duas cobras a gente vai ver duas entidades ali enroladas em algo sob o mar ou sob a água de frente para onde chegam as caravelas isso é um pouco vocês conseguem encontrar entrevistas dele falando dessa obra e eu acho isso algo muito marcante de tentar entender é que elas estariam sempre viradas para onde essas embarcações chegariam ou para onde essa cultura colonial por onde essa cultura colonial viria a se impor essas cobras ao invés de se engalfinharem ao invés de se matarem se reconhecem como duas entidades são reconhecidas como duas entidades e permanecem portanto cuidando desses mares e desses rios e de novo isso vai me remeter ao futuro ancestral do Krenak ao falar sobre como nós não respeitamos os rios e essas naturezas e seus movimentos eu acho eu acho que essas essas duas grandes cobras pensadas pelo Krenak trazem muito uma espécie de resposta ao velho mundo e que talvez estava ali também nesse urutu da Tarsila do Amaral quando ela sai do ovo do mundo e se propõe estar em um lugar ou outro se colocar como uma entidade do tamanho desse ovo que se dizia a totalidade das coisas em vez de se colocar em vez de honorato se colocar numa bandeja e se entregar nesse caso ou colocar a cabeça de Maria numa bandeja e se entregar para a cultura do velho mundo para as lógicas coloniais de sociabilidade o que Jader Isbell vai fazer é recontar essa história de uma maneira que essas entidades permanecem entidades permanecem reconhecidas longe desse ciclo longo de violência como ele mesmo vai dizer que chegam junto com o velho mundo esse tipo de intervenção com uma imagem que é muito utilizada como essas imagens de livros de história da arte para mim tem uma relação direta com a escolha do ovo na obra da Tarsila e com o Urutu a palavra Urutu ser parte do título dessa obra as cartas ao velho mundo são na verdade várias páginas de um livro de história da arte em que ele vai estar compondo esses desenhos alguns oomórficos vários oomórficos em cima de um livro de história da arte famoso fazendo com que esse livro tenha que ser relido de outra forma reapropriado devolvido ao velho mundo inclusive essa obra agora está no Pompidou em Paris como um livro que agora soma nele os símbolos de uma outra cultura símbolos de uma brasilidade que vai ver essas obras de outra forma que vai ver esses símbolos culturais europeus de outra forma e vai reescrever portanto a sua própria história vai se alimentar dessa história e receber isso que vem de fora com as entidades nos defendendo talvez ou com elas sendo reconhecidas como tão importante culturalmente quanto e aí termino só dizendo uma frase que a própria Sueli Ronick vai trazer e que eu acho que a Tarsila da Amaral no seu tempo na sua cultura nos seus afetos tentou talvez trazer também que o mais importante como é o título da obra de Elian Almeida é inventar o Brasil que nós queremos ou a antropofagia que nós queremos ou nos termos da Ronick uma prática antropofágica cuja intenção é a de tomar para si esses afetos de vitalidade para com eles compor um devir singular e do mundo um devir singular e do mundo uma brasilidade em obra um mundo em obra em suma se a antropofagia modernista ainda faz sentido na atualidade é sob a condição de afirmarmos sua potencialidade ativa repaginando seu ideário para deixar de lado o que nele atualiza submissão ao regime de inconsciente colonial é com essa frase que eu vejo nessa obra da Tarsila uma tentativa de reapropriar-se desse imaginário colonial e deixar com que Maria Caninana permaneça viva e de certa forma essa é uma maneira pela qual para mim a Tarsila ainda deve ser ainda é interessante falar dela hoje por conta de que os afetamentos dela colocaram em jogo nessas imagens talvez ainda pouco trabalhadas desses homorfismos uma possibilidade de antropofagia que funcionava desde então com a cultura indígena e africana reconhecendo símbolos de entidades símbolos ancestrais para um futuro que consegue se desfazer desse regime de inconsciente colonial e eu acho que é isso que eu tinha para dizer e eu me enrolei até falei demais mas essa espero que tenha feito tenha me feito entender nessa relação entre maneiras de ainda fazer sentido estudar e ter saudade de Tarsila do Amaral que é o nome do projeto é isso obrigada obrigada de novo pelo convite gente eu queria só um pouquinho da pergunta se você tem uma pergunta para a arte duas coisas eu achei ótimo o uso agora das ideologias que eu achei tão muito para os outros aí eu não tenho a cena mesmo de música mas o nosso nosso contexto atual até a problemática é falar assim mesmo que historicamente ligada com o movimento fascista então é interessante essa renovação dos termos eu achei que vem ligar um artes brasileiro e para eu para falar sobre a arte brasileira da guerra a gente está nesse momento no último ano ou que vem pensando o modernismo e não demitar as ações e influências ou o que foi produzido então achei ótimo a ideia desse outro termo da sua morte da qualidade da sua morte e então adicionando esse aspecto isso permite não é somente analisando o plano dela em si mas permite que a gente veja os artistas atuais de alguma maneira e comece a pensar em pessoas como não morreria comecei a pensar completamente de outra forma por causa dessa questão dos figuras mórficas no trabalho delas e ele também tem essa grandidade das lendas no trabalho dele eu não sei se você podia comentar de outros artistas que teriam essa qualidade além da arte mediática ligada com três e os efeitos não sei se é para eu continuar usando se precisa vocês me escutam bem bom então tá posso desligar aqui não sei deixar lá no canto tem duas coisas na tua fala assim que eu acho legal destacar a primeira é que a gente está estipulando nesse momento um embate entre o nacionalismo ele está pensando nas próprias revistas que acha que ele vai passar ao Brasil só que o movimento do autocólogo mas o nacionalismo como uma ideia homogeneiza revistir as coisas ele é uma característica do projeto de modernidade que é o projeto de modernidade que ele é de universidade e todas essas coisas que talvez a universidade já tem tudo em mim e eu acho que quando isso começa a pensar em modernidade primeiro que a gente vai estar diretamente a organização mas a partir de uma outra palavra que é apropriada que vem de uma relação entre e principalmente volta chega essa palavra no singular volta no plural são várias percepções de universidades são várias histórias brasileiras como a exposição no máximo e eu acho que esse é o nome das das possibilidades da que eu não faço a gente vai a gente vai entender de uma maneira de resolver resolver como é que você não falava não psicanalisticamente falando mas saber como reduzir algumas coisas desse inconsciente esse regime inconsciente de definição colonial e apatia fazendo como uma brasileiridade como uma proposição as possibilidades como proposições reduzir verbas e ter de uma paciente de qualidade isso é do básico que a que seja não tem já tentando sintetizar e homogeneizar a informação mas porque a gente está entendendo a existência em diferença ou em diferença a de uma outra acabei focando no prazer de treinar que ele espera ou mas parte dos artistas mas como acontece realmente essa relação entre beleza da cultura quando ele brinca aquela que é um desenho científico e um desenho artístico talvez ele está sabendo que o nosso percepção vai essas coisas quando ele faz um desenho como é uma anatomia detalhada de uma sereira ou um pouco desses personagens de uma anatomia detalhada de um telado também a nossa capacidade de entender o que essas palavras se sentiam conceitualmente como elas estruturam a nossa realidade de ciência e arte da transistúria que essa divisão ela é uma divisão da literária e moderna ou o projeto de humanidade e eu acho que é uma coisa que é uma coisa que a gente está pensando essas maneiras que a gente se apropriar do interesse que a gente vem desse projeto de humanidade e no ao fazer são esses livros esse conhecimento ou esse co-médio a própria instituição da universidade o próprio instituição do museu como se repartar essas instituições para que elas possam oferecer habilidades como camisa para a gente pensar a arte para a gente pensar discurso para a gente pensar a construção da sabedoria do museu tem um outro que não se avançar agora assim mais eventualmente que teve um bom uma pareia e um candidato dele e ele disse que ele ia soltar para o país, falando com as pessoas para saber as lendas de vários cofés do Brasil aquele ser mais famoso dele, né, para fazer os desenhos que normalmente se baseia em africções mas em verdades muito mais do Brasil em verdades tabulares do Brasil na verdade, ele não concorda que tem esses tem essas pessoas e ali eu fiz essa conexão entre a terceira que eu não pediria até aí eu acho que foi interessante eu acho que quando tanto ele falou quando a pensão das oportunidades da Belizeu não pensando a utilização entre criança e verdade ou entre verdade e mexida mas justamente pensando que a história geral produz esse efeito de verdade e é verdade que se sentiu, né que está sendo construído como história geral está baseando nas relações sociais essas histórias do outro o abrano orato e outras só em parte de uma maneira que a gente faz o que é bom e ruim a gente vai viver sei lá cultura como um todo então eu não entendo quando eu falo em que é de psicológica da minha história geral é porque eu estou entendendo que essas histórias são um regime de verdade um regime de percepção verdade qual é o corpo das pessoas essas histórias do mar não tem nenhum para valorar assim como o corpo de marinheiros por ser lá por um século no início do serenho outra coisa que eu queria ver bem no final pensando na mais naqueles primeiros pinturas de Tarsila que mostrou na verde e na boda com pessoas comparar aquilo com as seis costumbristas de Debreu que está como heróica super heróica verdade esse desejo o desejo o desejo o desejo o desejo o desejo conhecer todas as coisas do Nornet ou o futuro do projeto a tal percepção da gente construir que seria desenvolvimento da sociedade desenvolvimento da cidade uma coisa que a gente estava contando e ia que a gente estava vendo se a pessoa estava falando não a hora que a senhora falou sobre como as ideologias o que é um pouco sobre como hoje quando a gente vai recontar essa história como a série de São Paulo e de Cidade Invisível ela estava construindo uma pintura alemóica humana então isso é também parte dos cinistas e inconsciente colonial a história da menina com o comemorado virando humano e eu acho que foi uma interessante para você pensar porque você tinha que se encaixar na sua cultura com os lados senão você era seu pai então você vai ter vários tipos de saber de existência inclusive não só você não era considerado como o teu rival o teu infano decidir que o que você é não correspondia a esse desejo também não deveria nem para perceber acho que isso tem muita teoria que você pensava sobre esse seria esse colonial para você e sermos simples o que é que aconteceu a humanidade a humanidade no projeto não era uma específica a humanidade desumanizou muita a ideia a humanidade desumanizou muita gente porque um ano era a parte de pessoas e ser salvo por um soldado não parece que parece sobre a parte que é especifica sobre a obra oriental sobre isso como sobre cultura pensamentos celular de liberdade energética a proposta da nossa de liberdade de liberdade para que a gente comece a criar espanto de manência para que os fornecem ou produzir tanto um diálogo como essa rena com a obra das interpretações da Tarsila e desse período para a sua produção para as condições que eu queria fazer a forma de um abrigo do final do dia que é aproximação do Jair que foi muito importante para atualizar a obra da Tarsila essa noção geomógica, essa produção da cultura indígena, que é muito forte, muito potente na obra da Doutora Alves. A gente pode pensar a produção artística e indígena, no modo geral, que, como sabe, eu gosto muito desse trabalho dos cernandes e Guarani, das estruturas, dos vídeos, que está na cultura também visual, da cultura cultural, que sai dessas estruturas, e também, sobretudo, hoje, o que a gente vê na nossa cultura mais de graça, por exemplo. Então, eu acho que daqui, com certeza, a gente vai ter uma olhada bem legal, com esse diálogo, pensar a afetivação, com essa ação, com esse pensamento, que é muito forte, é parte da afetivação. Então, eu acho que hoje eles foram votados, que a mão são mortos, para ver só as suas tranquilidades, então, o nosso modo vai se voltar, e se diversar nesse contexto, que é o limite das suas tranquilidades. Como é que essa fraternidade, o catarista que saiu com a gente fala assim, que fala assim, que fala assim, que é um cataractura, como a gente não sente essa fraternidade hoje? Como é que essa fraternidade contemporânea? Como é que isso afeta essas situações, ocorrências ordinárias, no mundo da vida, dessa situação política social no Brasil? E como é que isso se afeta, como é que na obra se for trabalhar nos forços? Para ser um bom exemplo, para a gente passar isso. Então, eu acho que sim, eu gostei muito, muito produtivo, muito contente, né? Seja ele também com esse providente, esse providional. Eu tenho vontade de fazer um comentário. Não, eu não sei, mas eu estou lá, né? Eu não sei o que vou comentar, mas... Não, eu só vou comentar um tempo. O que eu estou falando sobre a brasilidade? Eu estou falando sobre o público de todos os filmes. O que é o historiador, ele fala que a brasilidade é um caldo que emerge nas prestas do Brasil formado. E aí eu acho que a minha apresentação dela é um pouco isso, assim, Traz a Arsila, que é uma figura que... Eu falei para ele salvar ela aqui, né? Eu não acredito que o dia é salvar ele. Sim, sim. É... Privilegiado pelo Brasil formal, mas aí tu traz esse outro olhar, assim, né? Desse caldo que ainda pode ser extraído da obra dela. Aí quando a Bíblia só comentou... E aí eu consigo rever essa... É que eu vou falar com isso aí. O que é que eu vou falar com isso aí? É que eu vou falar com isso aí. É... 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 Obrigada. 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 Eu gostei disso, só para você ir em uma oficina, para a gente pensar nesse verde urbano, cotidiano, né? Tem um urbano de cinzento, uma senhora. Eu sou urbana de albano, então eu não dou uma nada a dizer, foi eu entender. Mas, se eu for pensar em São Paulo, né? É um beijo de sentido, é um beijo mais quinto do que mesmo. Como é que se vê esse nosso poder urbano? Eu abenino das casas também, né? Eu me lembro, eu não sei os matos, eu sei que quando eu fui embora, eu fui embora em 1986, e estava tudo muito suzento. Mas aí, a partir de algumas pesquisas da arquitetura, eu acho que tanto foi muito mal, quando a gente não trouxe uma questão de arte, começaram a descobrir que as cachadas também, em Pelotas, eram programíveis. Então, a gente vê hoje muito mais, não sei quando começaram a falar nos 80, a segunda turma era 90, quer dizer, que eu me souberia muito mal, mas... ... ... ... ... ... ... ... ...